E a gente está hoje na praia, ponta do papagaio, mas não no lado de lá, no outro lado, que eu já filmei aqui pra vocês, mas nós estamos num canto diferente, e vou mostrar pra vocês tudinho. A pessoa já está comendo pão pela praia fora. Ó, aqui tem um careca de boat. Ó lá, é a trilha que vai dar na ponta do papagaio na outra praia. Aqui é o estacionamento. E a gente vai ficar desse lado aqui. Bom dia, pessoal! E hoje eu estou a todo vapor. Tenho essa loucinha para lavar do café. A Eiffré está aqui, que eu vou lavar, que usei ontem. Ontem à noite. Usei ontem à noite, está sujinha. Ó, o fogão amanheceu, plim, plim. Aqui é dois biscoitinhos que eu vou fazer uma coisinha pra vocês. Aqui as caminhas, tadam! Estão pra fazer. Josué está mimindo. Vamos acordar o Josué. Bom dia, Josué! Bom dia! Bom dia, Josué! Faz um criouí aí pros teus fãs. Tá se espreguiçando, Josué. Cadê o amorzão da vida da mamãe? Eita, se espreguiçando, fofura. Vem com a mamãe, vem! Vem com a mamãe, vem! 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 Vem com a mamãe, vem! Isso! Olha, ele vem no dedinho! Ele vem no dedinho da mamãe! Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia! Eu sou o Josué. Eu exalo a fofura nessa casa. Tudo bem com vocês? Se inscreve no canal! Se inscreve no canal, né, Josué? Pra me ver! É, que eu sou lindo! Olha só que lindo! Olha só que lindo! Que lindo! Ih, brabo! Ai, não morde não, brabo! Ai, Josué! Deixa eu ser brabo! Acabou de acordar, tá brabo? Olha só! Ó, eu tô até arranhada no ombro! Que ele subiu e a... A garrinha dele tá começando a ficar... Meio afiadinha! O marido fez esse palanquezinho aqui pra ele, ó! Pra ele comer! Porque ele ainda é bebê, né, gente? Ele não tá descendo! Aqui vamos abrir a janelinha! Vamos abrir aqui a janelinha! Bom dia, vida! Ai! Bom dia, vida! Apagar a luz, fazer essa cama... Hoje é dia da faxina, vou dar um tapa na casa... Aqui o sofá tá deste jeito... Já acordei com essa roupinha aqui pra dobrar, que o Bruno recolheu pra mim... Já tomei café... Ó, o sapatinho ali no cantinho... Chinelinha ali no cantinho... Ventilador ali no cantinho... Tudo no cantinho! Aqui eu tô ligando já o meu som... Ó, o avião passando no meio do vídeo... Aqui... Aqui tá mais ou menos arrumadinho, né, gente? Ó, aqui é o meu cabelo que ainda não doei, ó! Pra quem não viu, cortei o cabelo curtinho pra doar esse cabelo aqui... Pra fazer peruca pras crianças com câncer... Então tá aqui... Aqui tá bem limpinho, assim, a estante em si... Só vou passar um negocinho pra tirar o pó... Né? E aí agora... Vou... Botar o meu louvorzinho... Claro... Que faxina sem louvor não tem graça... Aí eu vou botar aqui na televisão... Boto bem alto... Pra animar... Claro que eu vou tirar, né, gente? Por causa dos direitos autorais... Que o YouTube tem... Pra vocês não vai aparecer... Mas pra mim... Eu vou estar... Com ele... A todo vapor... Aí eu pesquiso aqui sempre no YouTube mesmo... Eu já tenho as minhas playlists favoritas... De... Gosto pro sertanejo, gente... Que me impulsiona a fazer a faxina rapidinho, 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 rapidinho... Ali os paulerangers, ó... Os capacetezinho nosso... Andei dando umas falhadas aí nos vídeos, né, gente? Peço desculpas... Mas é que tá bem corrido realmente pra mim... Tá bem puxado... Esse ano foi uma luta muito grande... Ó, já tá até ali, ó... Sertanejo gospel... Um... E a... E a... E a... E a... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma